As vezes fico pensando No que você fez comigo Pois com você eu fui sincero Fui amante, fui amigo Você foi sem dizer nada Eu também nem sei porquê Mas tudo que eu faço na vida É pensando só em você Eu lhe dei o meu amor Eu lhe dei tudo que eu tinha E você eu fiz princesa E depois minha rainha Eu lhe dei o meu amor Eu lhe dei tudo que eu tinha E você eu fiz princesa E depois minha rainha As vezes fico pensando No que você fez comigo No que você fez comigo Pois com você eu fui sincero Fui amante, fui amigo Você foi sem dizer nada Eu também nem sei porquê Mas tudo que eu faço na vida É pensando só em você Eu lhe dei o meu amor Eu lhe dei tudo que eu tinha Eu lhe dei tudo que eu tinha E depois minha rainha Eu lhe dei tudo que eu tinha Eu lhe dei tudo que eu tinha Eu lhe dei tudo que eu ia